Oi, tudo bem com você? Olha eu aqui de novo e dessa vez trazendo um bafão pra você, dia de sábado é dia de bafão, é dia de eu trazer aqui pra vocês os prints e os depoimentos de consultoras que se sentiram lesadas comprando curso online, mas de alguma forma foram silenciadas e perderam a sua voz. Eu trago hoje pra vocês essa voz e com a intenção legítima e única de alertar e de fazer com que vocês aprendam a escolher melhores investimentos pra vocês fazerem na internet e pra que vocês abram os olhos pro que tá acontecendo aí no mercado digital e não sejam enganadas, tá? Esse é o objetivo desse vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram é arrobaluara.luv, me segue lá porque eu sempre tô postando alguma coisa nos stories ou até mesmo no feed, fazendo um reels ou outro por lá, então me segue por lá também pra você ficar por dentro, inclusive de quando eu posto vídeos aqui no YouTube, caso o YouTube não te avise. Antes de começar esse vídeo, como sempre, eu tenho que dar alguns avisos. Eu sei que é muito chato pra quem já tá careca de saber, mas tem muita gente que tá chegando nova aqui, tem muita gente também que tá recebendo os meus vídeos com uma visão bem errada deles, tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não acho errado você vender curso online, eu não acho errado vender conhecimento, eu não acho errado enriquecer vendendo conhecimento. O que eu acho errado é usar o marketing sujo, o que eu acho errado é calar as pessoas que querem dar a opinião delas, o que eu acho errado é você entregar produto ruim, entregar produto de péssima qualidade com promessas absurdas e falsas e aí sim, enriquecer brincando com sonhos de outras pessoas. E esses vídeos, eles têm como objetivo não apontar consultora A, consultora B ou consultora C, tá? Até porque se eu quisesse apontar alguém, eu mostraria nos prints o nome dos cursos e até isso eu oculto, tá? Então pra você que tá chegando aqui, agora, saiba que eu não divulgo os nomes dos cursos que estão sendo alvos de reclamação. E pra deixar muito claro, não é só um, tá gente? E isso é o que é mais preocupante, porque não é só um, são vários, eu recebo reclamação de vários. E é claro que também pensando nas consultoras que confiam em mim, que mandam depoimentos, que mandam prints pra mim, que mandam áudios pra mim, eu também protejo o nome delas nesses prints, eu não divulgo. Então se você quer mandar alguma coisa pra mim, pode enviar, pode confiar no meu trabalho, que ninguém vai descobrir que é você. E eu sei que tem muita consultora que sente esse medo, porque elas são ameaçadas, elas sofrem retaliações, então eu não quero que você sinta medo de mandar o seu depoimento pra mim, porque ele não vai ser divulgado. E agora, até os áudios, eu vou estar distorcendo a voz das consultoras que me mandarem áudios, tá? Inclusive, hoje tem bastante áudio, então vamos começar esse vídeo sem mais delongas, tá? Pra gente andar rápido com isso, porque talvez esse vídeo fique mais longo do que eu tava pensando. Eu sempre falo que o vídeo vai ficar longo, eu sempre dou esse aviso, mas pega sua pipoca. E hoje eu tô com essa cara de um pouquinho mais desanimada, porque assim, é claro que a gente recebe muito depoimento que é absurdo, a gente recebe muito depoimento que a gente fica chocado, e algumas situações que mesmo sérias, ainda são engraçadas. Só que eu acredito que as situações de hoje, gente, é mais de revolta mesmo, sabe? Eu tô com essa cara, porque eu tô mais revoltada do que animada pra poder fazer o vídeo de hoje. Não sei se dá pra vocês entenderem. Então, vamos começar, porque vocês vão entender tudo agora. Bom, eu separei aqui da seguinte forma. Eu separei primeiro os alunos de curso que receberam alguma orientação errada e acabaram se dando mal por aplicar essas orientações que eles receberam dos vendedores de curso, das vendedoras de curso. E eu também quero mostrar duas situações assim, terríveis que estão acontecendo. Então, vamos começar, né? Eu vou falando aqui o que que tá acontecendo, eu vou lendo os depoimentos, postando aí pra vocês, e aí vocês vão me falando o que que vocês estão achando disso, tá? Então, vamos começar. Pessoal, o que que essa consultora fala? Eu, infelizmente, caí nessa de comprar esse curso, o Venda Dormindo. E é como as meninas disseram, não consegui pôr em prática quase nada do que ensinar do lar. Só me decepcionei com tudo. Nem quero mais ser consultora. Sempre tive o apoio do meu marido. Coitado. Muitas vezes era do salário dele que saía o dinheiro para pagar boletos da Natura. Nessa loucura de comprar produtos para ter uma pronta entrega inteligente. Só sei que tenho produtos até hoje aqui em casa. Vou localizar você aqui nessa parte. Ela, no curso que ela fez, a proposta é que ela montasse uma pronta entrega inteligente. E acabou que o marido dela teve que arcar com todo esse custo, né? Pagando esses boletos. E ela, no final das contas, ela ficou só com dívida. Teve que desistir do negócio dela e ficou com todo esse problema porque ficou tentando montar esse tal desse estoque inteligente, né? Aí, continuando. Comecei a cair em si quando a vendedora do curso fez um story metendo o pau na Shopee. Falando que vendia Natura, que quem vendia Natura lá era porque estava com o estoque encalhado. Daí, quando a gente menos espera, tá lá bonita fazendo propaganda da lojinha tal na Shopee. E outra, a fulana ainda abriu a boca pra dizer que não era vantagem fazer faculdade. Dando dicas, entre aspas. E aí, percebi que ela não queria que as consultoras buscassem conhecimento sobre o assunto, pois ela já não ia poder dar o golpe. E aí, são dois problemas, né? O primeiro é que ela criticava a Shopee, mas aí depois ela começou a vender na Shopee. Isso é aquela questão da onda, gente. Muitas dessas vendedoras de curso, elas aproveitam ondas de coisas que estão fazendo sucesso pra poder vender mais curso. Então, coloca lá como se elas soubessem tudo sobre aquilo e que elas estão trabalhando ali, ganhando muito dinheiro. Mais uma vez, pra seduzir você a comprar o curso delas, sendo que nem elas mesmas sabem o que elas estão fazendo. E aqui, ela falar que não é vantagem fazer faculdade. Não é vantagem pra elas que já estão milionárias com o dinheiro de vocês que compraram os cursos. Aí, pra elas, realmente, pode não ser vantagem mesmo fazer faculdade porque elas já conquistaram dinheiro às custas de vocês numa época difícil, que foi a pandemia, né? Que eu não me conformo com isso. Mas não caiu nessa, tá? Porque, embora nós ainda tenhamos uma educação muito sucateada aqui no Brasil, embora nós ainda tenhamos muitos profissionais que saem formados de faculdades e estão desempregados, a educação, o ensino, ele é libertador. O conhecimento é libertador. Fazer uma faculdade nunca vai ser jogar dinheiro fora desde que você aplique, desde que você busque aprender algo novo e algo que traga, que acrescente a sua vida, tá? Se tá difícil pra quem tem faculdade, imagina pra quem não tem, sabe? Não deixem de estudar pensando que não vale a pena. Sempre vale a pena estudar, principalmente se for uma faculdade que tem toda uma metodologia pra você. Ou elas estão achando o quê? Que o curso delas é melhor do que um curso de faculdade. Eu não tô nem conseguindo rir, gente, de tão revoltada que eu tô hoje, tá? Bom, gente, e agora vamos pra próxima, tá? Essa daqui, ela conversou algumas coisas comigo e eu tirei só um trecho aqui que eu gostaria de comentar esse trecho, justamente esse trecho. Ela falou assim, ó, e hoje vi uma live de uma que eu comprei o curso dizendo que estava vendendo o Boticário ganhando 2%. Eu já acho poucos 15% que o Boti dá de comissão. Já pensou 2%? Me arrependo todos os dias do dinheiro que joguei fora com aquele curso. Não aproveitei nada do curso, o conteúdo é muito fraco pra quem já entende pelo menos um pouquinho de vendas e é perda de tempo. Gente, isso aqui me chamou a atenção é o seguinte, que o curso é fraco, isso aqui a gente já falou várias vezes, que é só coisa que tem de graça e que você acha de forma muito fácil na internet ou coisa que qualquer consultor iniciante já faz e já sabe. Isso aí a gente não precisa ficar repetindo aqui, batendo nessa tecla. Mas o que me chamou a atenção foi o ganho de 2%. Gente, olha só, imagina que 2%, 2 reais de a cada 100 reais que você vende. Isso significa, se de cada 100 reais eu tenho 2 reais, isso significa que se você vender mil reais em produtos, você ganha apenas 20 reais. Aí eu te pergunto, quanto que você vende atualmente em volume de vendas? Quanto que você tem de faturamento de vendas todos os meses? Agora imagina que desse faturamento você estivesse ganhando só 2%. O que daria para você fazer com esse dinheiro? Nada, né gente? Porque é o seguinte, claramente elas não precisam desse dinheiro, elas vendem ganhando 2%, 1%, 5% porque elas não sustentam a família, elas não buscam, não pagam sonhos delas com esse dinheiro e sim com o dinheiro da venda do curso. O objetivo delas é simplesmente alcançar um status de marcas para mostrar para as outras consultoras que elas têm aquele status de marca e aí fazer com que as outras consultoras comprem o curso delas. Porque 2%, para quem quer realmente viver de vendas, para quem tem conta para pagar, para quem tem que comer, para quem tem que pagar boleto, pagar conta de água, conta de luz, para quem tem essa realidade, é improvável de você conseguir. Você teria que vender um volume de vendas gigantesco para ter um lucro que compensa. Gente, imagina você vender R$1.000 e ganhar R$20 de lucro. Esses R$20 vai embora numa embalagem, esses R$20 vai embora numa condução que você vai pegar ali para entregar o produto, esses R$20 vai embora num lanche que você faz porque você está o dia inteiro ali atendendo e não teve tempo de preparar alguma coisa para você comer e você resolveu pedir um lanche. Vocês têm noção disso? Pelo amor de Deus, gente, por que vocês não enxergam isso daqui? É óbvio que essas pessoas não estão vivendo de vendas e é óbvio que elas colocam isso ainda atrapalhando. Elas atrapalham o mercado de vocês de duas formas. O primeiro é a Carol Martins que me fez enxergar esse outro lado porque até então nem tinha pensado nisso, mas olha só, o primeiro é vendendo para consultoras que ou foram cessadas ou consultoras que são de níveis baixos, por exemplo, a consultora da Natura que ainda é semente. Elas vão lá e vendem para essa consultora a preço de banana para essa consultora ficar comprando com elas e não direto da Natura. E sabendo que a Natura não permite esse tipo de venda, aí vocês que estão comendo pança, que vocês podiam denunciar, mas além da Natura não permitir, você ainda impede a consultora semente de crescer porque se ela fica comprando só de outra consultora, ela não consegue aumentar a lucratividade dela dentro da empresa. Pensa nisso daí. E a segunda forma de atrapalhar é prostituindo o produto de vocês mesmas no mercado. E aí vocês vão entender uma outra forma ainda de atrapalhar um pouquinho mais que é a terceira forma que eu vou mostrar para vocês porque eu estou muito revoltada com o que tem hoje aqui nesses vídeos, gente. Sério, eu estou revoltada real mesmo hoje. Estou até me contendo para eu não sair assim, não perder a linha, sabe? E aí teve outro que colocou assim, Luara, você é porreta, mulher. Eu comprei, infelizmente, o curso da fulana. Não tive nenhuma ajuda quando pedi, dividi no cartão do meu marido e joguei dinheiro, o dinheiro que não tenho fora. Se arrependimento matasse, eu estava era morta. Tudo que vejo no YouTube tem lá. Gente, é sobre isso. E sabe por que eu guardei esse comentário? Porque a segunda que eu mostro aqui hoje, só hoje, falando que o marido que arcou com as despesas e tudo mais. E aí eu fico pensando nas que não têm marido ou nas que têm a maior dificuldade de fazer com que o marido ou a família respeite o teu negócio. Imagina você que está aí na luta para o teu marido enxergar você como uma empreendedora, enxergar o teu negócio como um negócio de verdade e aí você só dá prejuízo para ele, só leva problema, endividamento para a família de vocês. Imagina, quando você vai ter esse apoio? Nunca, cara. Para de fazer isso, gente. Para de confiar nesse povo. E assim, vocês ainda continuam dando ibope. Isso é o que é mais impressionante, sabe? Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui que a gente vai começar numa parte que é um pouquinho mais chocante dos bafons de hoje, tá? Isso daqui realmente são coisas que me deixaram extremamente tristes. Olha só, uma falou assim, ó. Inclusive, eu participei de uma live com ela quando eu comprei o curso na época. Fiquei muito feliz, pensei que eu estava sendo notada e que isso traria crescimento para o meu Instagram. Mas tive uma decepção bem grande. Essa semana, quando eu entrei em uma live da fulana e tinha umas clientes minhas assistindo, aí fui olhar as minhas clientes e começaram a seguir ela por conta da live dela que eu participei. Gente, isso acontece muito, tá? Muitas consultoras estão perdendo clientes para as vendedoras de curso porque elas não conseguem bater o preço dessas vendedoras de curso e aí vocês ficam feitos bobas, marcando elas nos stories, marcando elas nos rios que você faz, comendo essa farofinha aí de desafio que eu vou contar já o segredo, o que tem por trás desse desafio ainda nesse vídeo de hoje. E aí suas clientes estão vendo que vocês estão divulgando outra consultora no perfil de vocês. Vocês não estão só divulgando um curso que vocês estão fazendo. Vocês estão divulgando uma consultora que está... Eu queria falar uma palavra agora, mas eu vou me segurar. Que estão ferrando, ferrando com o mercado de vocês. Vendendo o produto de vocês a preço de banana, criando concorrência desleal, prostituindo o mercado, colocando a sua profissão, o que te dá sustento, o que te dá hoje dinheiro e condições para sobreviver, colocando essa profissão como se não fosse nada. Entregando, entregando não, repassando, repassando produto de graça, sem ganhar nada para os seus próprios clientes, porque vocês ficam marcando. Vocês não têm noção da quantidade absurda que eu já ouvi de gente que perdeu cliente para a consultora que vende curso. Porque essa é mais uma estratégia, gente. Vocês estão sendo destruídas. Vocês não estão entendendo isso daqui. Vocês não estão percebendo. Quando vocês abrirem os olhos, vai ser bem tarde, tá? Olha lá. Outra pessoa. Eu já saquei isso há meses. Assistiu algumas lives, mas eu não marco mesmo. Isso daqui foi porque eu fiz uns stories, tá? Desse post anterior. Aí ela falando aqui, uma consultora falando, né? Que não marca mesmo. Porque, olha lá, para as minhas clientes chegarem lá e ver cupom de 27% de desconto, não comprar comigo que preciso do meu lucro e comprar com ela, sou nova na consultoria, mas eu não sou boba, não. Nem o espaço digital eu divulgo tanto. Incentivo mais as pessoas a comprarem comigo pelo Natura Entrega. Gente, vocês estão percebendo isso? Vocês percebem isso? Como que elas estão agindo de má fé? Eu estou muito revoltada, gente, com os prints de hoje. Desculpa eu não estar trazendo hoje para vocês aquela super energia que eu gosto de trazer aqui, aquela super energia que eu gosto de chegar aqui debochando e brincando com vocês, mas é porque hoje está muito difícil. Os prints de hoje estão realmente muito pesados. Agora, olha lá. Com a fulana digital foi um pouco parecido. Ela dizia que só quem comprasse o curso ia ter as dicas e tal. Bom, fui e comprei. Quando eu entrei na plataforma, as mesmas coisas do canal dela, as mesmas falas estavam no grupo. Além dela fazer os desafios que só beneficiava ela para ganhar mais seguidores. Essa menina aqui matou a charada. Vocês querem que eu te conto o que acontece com esses desafios? Eu vou falar para vocês qual é a estratégia por trás dos desafios e a estratégia por trás de vocês, de pedirem vocês para poder marcar, pedir vocês para poder cada ação que fizer compartilhar, pedir para vocês ficarem fazendo essas ações. Eu vou contar para vocês. Quem trabalha no mercado digital sabe disso. Mas o que acontece? Nós temos um comportamento muito comum das pessoas que compram curso online. Nos primeiros três meses, a gente tem dois tipos de público. A gente tem a pessoa que compra o curso e ela simplesmente começa a fazer o curso e vai embora, faz todo, completa, assiste todas as aulas. E a gente tem aquela outra pessoa que é procrastinadora. Então, ela compra o curso, mas ela não faz todas as aulas. Mas o que importa é que o prazo de validade para esse curso estar na boca das alunas, ser uma novidade, é de em torno de três meses. Dentro de três meses, quem tinha que concluir o curso, já concluiu e não volta lá mais para poder ver nada. E o procrastinador que não vai concluir o curso, ele realmente não abre mais. Depois de três meses, ele não entra. Então, quando você tem um desafio, por exemplo, semanal, onde toda semana tem uma aula nova com desafio novo, isso estimula o consultor, no caso a consultora, ir lá no ambiente de curso para poder assistir aquele desafio. E aí, quando você chega lá, você se depara por uns desafios que são muito bobos, sabe? Umas coisas bestas, que não vai gerar resultado. Ou se gerar resultado, vai gerar pouquíssimo resultado para alguém que é muito específico e está em uma determinada situação. Mas aí, o que acontece? Você foi lá, você viu, você fez o desafio, você marcou a consultora. Então, você está colocando, fazendo um marketing, colocando a marcação lá no seu story, no seu reels, você está fazendo o marketing para ela do curso dela. Então, ao invés de você divulgar o curso dela nos grupos ou no seu Instagram nos primeiros três meses ali que você comprou o curso, você passa a divulgar toda semana a cada desafio que é feito. Então, essa só é mais uma estratégia para que você faça o marketing de divulgar o curso delas. Assim, as outras consultoras que ainda não conhecem o curso, vai vendo que você está fazendo aquele tanto de desafio, vai vendo que você está ali engajada, que você está super animada e vai ficar com vontade de comprar o curso também. E as suas clientes que estão vendo aquilo ali acabam, por curiosidade, indo lá ver quem é a vendedora de curso. Chega lá, eles encontram com pôs de desconto extremamente irresistíveis e, é claro, começam a comprar com elas. Então, você perde cliente, faz divulgação de graça. Eu tenho que resistir, gente, eu tenho que resistir porque senão eu falo demais e eu não posso falar demais. Mas eu tenho que resistir porque, olha, eu vou falar para vocês, cara, não é fácil estar aqui no meu lugar, não, tá? Não é fácil você saber das coisas e não poder falar. Eu sei de coisa aqui que, sinceramente, tá? Se eu for falar aqui, ia dar um B.O. esculhambado. Mas é melhor eu não falar. É melhor eu me manter aqui no meu limite do que eu me propus a fazer por vocês, que é dar voz às consultoras. Vamos continuar aqui só que dessa vez com os áudios. Eu vou colocar aqui o meu fone porque essa parte aqui para mim é a parte mais forte desse vídeo sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvidas. É a parte mais forte desse vídeo. É uma parte, assim, que me deixa realmente muito triste mesmo. Sério. Começando com o primeiro áudio. Vamos ouvir o primeiro áudio. Luara, eu me perguntava, né, quando essas consultoras postavam um monte de sacola, diziam que tinham conseguido vender no e-law ou no bazar. Eu ficava, poxa, admirada. Eu dizia, poxa, que bom, que bacana. Ficava assim, né, dizendo a Deus mesmo que benção, meu Senhor. E ficava assim, admirada. Mas, depois de assistir uma dessas aulas que eu comprei, né, nessas consultoras, eu tive uma aula de marketing que quando falou, você entra no Instagram, você faz uma pergunta. Mesmo que ninguém responda, você vai lá e vocês mesmo respondem. E também vocês fazem o bazar dizendo, na verdade, para a gente, consultora, que a gente tinha que fingir que tinha vendido aquilo tudo. Fazer esse foco de coisas que não tinha vendido. E eu não vou nem comentar esse áudio ainda, porque tem de outra pessoa aqui falando praticamente a mesma coisa. Tem uma outra coisa, Luara, que eu achei, assim, meio desonesto, né. Não sei se foi para as pessoas que... Porque a gente aqui em casa a gente é bom jeito, né. Então, para mim, eu achei desonesto. Aí, para as pessoas que não são, talvez não sejam, né. Ela falou... Eu não lembro se foi na comunidade do Facebook quando eu estava rolando fazendo os anúncios e eu lembro que passou o vídeo para mim, mas eu não tenho certeza se foi nas aulas, em alguma aula que eu assisti do curso ou se foi mesmo lá no Facebook. Eu não tenho certeza. Aí, ela falava que quando a caixa de produto dela chegava, isso no tempo que ela abria a caixa no presencial e tudo. Isso, ela falou lá para os bastidores. Eu não lembro, como eu já falei antes, se foi na comunidade do Facebook ou se é em uma aula que ela fazia questão de colocar os produtos dentro das sacolas, dar produto em uma sacola, colocar na bancada aquele monte de sacolas e fazer stories lá para o Instagram ou então fazer boomerang falando que aquilo tudo era pedido de cliente, que aquilo era as entregas, né, do dia, depois que a caixa chegou. E aquilo era mentira, né, porque a gente sabia que eram só os produtos da pronta entrega dela. E ela alega que era para as alunas fazerem isso porque venda gerava mais venda. Então, se a aluna fizesse isso, as pessoas que olham os estados iriam achar que a aluna vende muito e acabaria comprando com ela. Uma coisa que não é, né, não é certo, um milagre que vai funcionar para todo mundo. Mas, de qualquer forma, é uma mentira. quando eu vi os stories dela, eu imaginava também que era isso, que ela vendia muito porque a caixa acabava de chegar, ela estava abrindo, mostrando os produtos e já falava que estava tudo vendido, tinha coisa que era para o pessoal dela e o resto da caixa já estava vendido. Aí, depois, ela postava os stories com a sacola tudo em cima do balcão, várias sacolas, tudo cheio de produto, já dizendo que era para entrega e era entrega da manhã ou entrega da tarde. Aí, a gente que segue que eu também dito. Ainda não vou comentar porque tem outro, tá? Ainda não vou comentar. Lembrando que essas consultoras aqui não se conhecem não, tá, gente? Vamos para outro. Essa semana, até vi um story de uma consultora, ela falando, ah, entregas da tarde, um monte de sacola e no lugar que ela estava tinha um ventilador, desse ventilador de parede, né, e eu fazendo o vídeo, o ventilador batendo as sacolas, a sacola balançando todas vazias, por aí eu já vi que essa fulana era aluna. Oi, gente, esse daqui é o último momento desse vídeo que eu consigo rir, porque isso daqui foi engraçado. É o único momento que eu consegui rir e foi esse daqui. Lá na loja, assim, né, onde eu trabalho, eu levo os produtos para lá, porque lá é mais no centro da cidade, é mais fácil para os clientes se empregarem. E lá eu faço o bumerangue, assim, eu faço o vídeo com o ventilador praticamente em cima, mas como as sacolas têm sabonete, têm hidratante, têm produtos pesados, as sacolas não balançam. E essa consultora lá não se deu nenhum trabalho de fazer que uma professora mandou, porque ela manda colocar os produtos na sacola para dizer que está indo vender. E a mulher com a sacola tudo vazia, filmando só a sacola, na sacola, tudo balançando, vem até um seguidor dessa consultora que não sabe nada disso. Veja que as sacolas estão vazias. Agora sim, eu vou comentar porque acabei de mostrar os áudios para vocês. Eu me senti enojada quando eu ouvi esses áudios. Eu quase não acreditei e aí eu fui lá fuçar para ver se eu achava, tá, dentro lá do curso delas. E eu realmente achei isso daí, tá, ensinando a fingir que está vendendo. Então assim, eu fico me perguntando, a primeira coisa que eu me pergunto é assim, a pessoa não sabe nem para ela porque ela precisa fingir que está vendendo, tá. Essa história de você mostrar que você está vendendo muito, isso, para atrair clientes, isso é balela, isso é uma estratégia. Porque o que acontece? Ela finge que está vendendo muito para as consultoras acharem que ela vende muito e aí querer aprender com ela a vender muito também. Aí ela ensina a consultora que compra o curso dela a fingir também que está vendendo muito. E aí essa consultora faz rios, balançando sacola, faz vídeo mostrando aquele tanto de entrega que na verdade não existe porque elas não estão vendendo aquilo tudo, elas estão fingindo. Aí elas vão lá e marcam a vendedora e marcam a vendedora de curso, a vendedora de curso compartilha aquilo ali como um caso de sucesso. É um caso de sucesso. Olha como é que a minha aluna está vendendo muito, mas ela não está, ela está fingindo que está vendendo. E aí a outra que ainda não comprou o curso, a outra consultora que é nova que ainda não comprou o curso, vê ela fingindo que está vendendo muito, vê a aluna dela fingindo que está vendendo muito, mas ela não sabe que é um fingimento, ela acha que é de verdade, ela vai lá e compra porque ela quer vender muito também. Essa consultora que está fingindo também, ela acaba ficando refém da mentira, porque imagina a vergonha que é depois você ter que admitir que na verdade você fingiu que estava vendendo, que na verdade você não estava vendendo coisa nenhuma, que na verdade o curso nunca foi bom, você não gostou, não trouxe resultado para você e que todas aquelas sacolas que você balançava eram brincadeirinhas, era mentirinha. era só para dizer que você estava vendendo demais. Você imagina, essa consultora fica refém da mentira dela, ela não se manifesta contra o curso porque ela está refém da mentira dela. Vocês têm noção de como que isso é sério, gente? A pessoa não consegue vender nem para ela porque ela tem que fingir que vende muito. E aí, se você calcular que essas consultoras que vendem curso estão ganhando na casa do milhão, o que é para essa consultora, por exemplo, comprar mil, dois mil reais de produto todo mês e fingir que está vendendo muito só para você comprar o curso dela. E agora, imagina você vendo as consultoras que compram o curso dela tirando foto, fazendo bazar, falando que está vendendo horrores. Tudo mentira, gente. Isso dá nojo, cara. Isso é... Meu Deus do céu, o que está acontecendo com as pessoas, cara? A gente está numa época de pandemia onde muitos negócios quebraram, sabe? Onde as consultoras estavam vindo de situações financeiras extremamente complicadas. Olha esse áudio aqui para vocês verem, ó. Vou mostrar mais um áudio para vocês. Eu nem ia mostrar esse áudio nesse vídeo, não, mas eu vou mostrar nesse vídeo que esse áudio, olha. Vocês entendem por que hoje, né? Só dá um pause aqui. Vocês entendem por que que hoje, gente, nesse vídeo, eu não consegui nem ativar o meu modo deboche, eu não consegui porque é tanta sujeira, é tanta coisa errada, é tanta coisa nojenta, é tanta... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Meu Deus do céu, é inconcebível. Chega a ser revoltante, sabe? Chega a ser revoltante saber esse tipo de coisa. E aí, olha só. Eu vi uma moça lá que falou que ela deixou de pagar o boleto porque ela falava assim, tem o dinheiro do boleto que é basicamente o mesmo valor do curso. o que que eu faço? Esse curso é para mim, ela falava lá que era para poder comprar, poder comprar e investir que em menos de um mês o curso já estava pago, os boletos todos já estavam pagos, a pessoa foi e investiu. Depois, passou dois, três meses, a pessoa não pagou o boleto da Natura, ficou endividada em juros em cima de juros, boletos vencendo, dinheiro empatado no curso e não saiu nada. Deu ruim. Inclusive, ela foi, a equipe dela foi e apagou esse comentário de lá, não está mais lá. gente, eu me recuso a acreditar que tem gente defendendo isso, sabe? Eu vejo que tem gente defendendo, mas eu me recuso a acreditar que tem gente defendendo isso. Olha esse caso aqui, isso é um de muitos outros, onde a pessoa está endividada, você imagina, a pessoa chega para mim e fala assim, nossa Luara, eu estou querendo comprar o seu curso e isso já aconteceu tantas vezes que vocês não têm noção. Ô Luara, eu estou querendo comprar o seu curso, mas olha só, eu não tenho curso não, tá gente? Só para deixar claro, eu estou dando um exemplo, eu não tenho curso, eu não vendo curso para consultora, não vou lançar nenhum curso para vender para consultora, então não tenho curso, mas eu estou falando assim, imagina a pessoa chegar para mim e perguntar assim, ô Luara, olha, eu estou endividada, eu estou com boleto para pagar, eu só tenho o dinheiro do boleto, mas eu quero fazer o seu curso. Cara, uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que quer realmente o bem daquela outra pessoa, que quer realmente ajudar, você sabe cara, vocês são tudo sem vergonha, vocês não têm vergonha na cara, gente, vocês não têm noção como que eu estou me segurando para não xingar, esse, olha, vocês não estão entendendo, mas, cara, a pessoa sabe que o curso dela é fraco, porque não tem como não saber, você sabe que é uma merda que é um lixo, você sabe que é fraco, você tem essa consciência que o que você ensina ali não é nada demais, o que você ensina ali não é nada, você não está inventando a roda, você não tem nenhum método, você não tem nada, você só passa informações de coisas que todo mundo já sabe, não tem um segredo, não tem nada, você sabe, você tem essa consciência, você sabe, na sua cabeça você sabe, você sabe que depende de N outras coisas para essa consultora conseguir vender e recuperar o dinheiro dela, você tem essa consciência, mas não, ao invés de você chegar para a consultora e falar assim, ô fulana, talvez esse não seja o seu momento, o momento de você comprar esse treinamento, paga o seu boleto, quando você estiver mais tranquila, aí sim você vem e investe no meu curso, não, a pessoa fala, não, deixa de pagar o boleto, pode deixar de pagar o boleto, e aí você investe no meu curso, olha que pessoa sem escrúpulos, cara, a pessoa não tem escrúpulos, que filha da mãe, aí a pessoa, não, mas você investe no meu curso, porque em um mês, dois meses, você já juntou o dinheiro para pagar esse boleto e para pagar o meu curso, e aí a pessoa sai endividada, aí tem gente que vai falar assim, ah, mas o golpe está aí, quem quer, a pessoa que acreditou, gente, você está aqui na internet, convivendo ali com a pessoa, vendo a pessoa dar dica, a pessoa cria um personagem de bonzinho, de, fora as que usam, levantam ainda a bandeira da religião, usam o nome de Deus para vender, porque ainda tem dessas ainda, que usam o nome de Deus para vender, aí a pessoa vende, oferece uma solução, ela está fingindo, ela está mostrando ali, que ela está vendendo para caramba, ela está mostrando um monte de sacola e ainda entregar, ela mostra que ela está indo entregar aquele tanto de produto que ela vendeu, segundo ela, usando o método que ela ensina no curso, e aí não só, ela não faz só isso, ela mostra também aquelas alunas cheias de compra e indo entregar aquele tanto de sacola assim, dizendo que as alunas também estão fazendo sucesso com o método do curso, a pessoa acredita, gente, a pessoa vê, se conecta com pessoas que são iguais a elas e compram, e aí teve uma, eu acho, eu atribuo isso, eu prefiro atribuir esse pessoal que está protegendo, que está defendendo, ao fanatismo, que a pessoa quando é fã, e a gente vê isso muito na internet, ela passa pano para qualquer coisa que a pessoa faça, você pode perceber mesmo na internet, quando alguém cai na graça do povo, quando alguém cria aqueles fãs lá, a pessoa pode jogar, tacar fogo no mendigo, ela pode, porque o pessoal passa o pano, fala não, mas é porque ali o mendigo, não sei o que, o pessoal passa pano, é incrível, e eu só consigo atribuir ao fanatismo, teve uma que me procurou, por exemplo, no direct, ela não falou de quem era o curso, eu nem tenho esse print aqui que eu não tirei, ela não falou de quem era o curso, mas ela falou para mim o seguinte, que ia deixar de me seguir, ia deixar, que ela até gostava do meu conteúdo, mas que isso aqui que eu estou fazendo é um mimimi, e que aí ela ia deixar de me seguir, ia renovar o curso, porque ela não tinha feito nem 40% do curso, mas ela ia renovar mesmo assim, vocês entendem uma coisa que é aqui, a manipulação, vocês tem noção de como que é, alguém já conviveu com o manipulador? Alguém já conviveu com uma pessoa assim? Cara, é surreal, gente, me desculpa, esse vídeo realmente ele mexeu muito comigo, preparar esse vídeo de hoje mexeu muito comigo de verdade mesmo, é por isso que eu nem consegui hoje fazer deboche, eu tinha tudo aqui, eu achei inclusive, quando eu recebi esses prints e esses áudios na primeira vez que eu tive contato com esse material, eu falei assim, cara, eu vou ser muito debochada nesse vídeo, eu pensei, quando eu comecei a juntar esse material que você junta, porque você recebe uma coisinha ou outra na correria do dia a dia, você não se dá conta assim, de quão sério a situação é, eu recebo um printzinho de uma, um printzinho de outra, brinco com uma, brinco com outra para quebrar o gelo, recebo o áudio de outra aqui, da outra ali, então a gente acaba, né, meio que não sentindo, não vendo a magnitude disso, na hora que eu estou montando o vídeo, nossa, que energia pesada, velho, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, viu, e ainda no primeiro vídeo, eu não sei se vocês lembram disso, mas teve uma que perguntou para uma dessas vendedoras de custo se ela dormia bem, se ela colocava a cabeça no travesseiro tranquilo, e ela falou que sim, que ela dormia muito bem, obrigada, imagina aí, imagina que a estratégia é ensinar você fingir que vende, você vai fingir que você está vendendo, grava lá um monte de story fingindo que está vendendo, grava lá os views, finge que está vendendo, essa é a estratégia, você fingir que você vende, tá, então ela está te ensinando a fingir que vende, ela não está te ensinando a vender, então é por isso que você está confundindo o curso, ela tinha até preparado essa piada, mas nela não tem nem graça mais, e é isso gente, eu fico por aqui, a gente vai ter mais outros vídeos com prints, continuem colaborando com o conteúdo desse canal aqui, continuem colaborando com, mandando os prints para mim, mandando as coisas que vocês já estão enviando, eu agradeço muito a confiança de vocês, mas é isso né, infelizmente esse vídeo carregou essa energia em mim, só teve um momento desse vídeo que eu ri, que foi com a moça lá que foi filmar a sacola vazia, e aí a sacola ficou balançando lá, e todo mundo dá para perceber que a sacola está vazia, e ela achando que está abafando, mas é isso né, é triste, é triste, é revoltante, revoltante principalmente porque a gente sabe que elas enriqueceram numa época de pandemia, elas jogaram esse caô, e fizeram várias consultoras se endividar num momento extremamente difícil, sabe, isso é coisa de Deus não gente, tem umas aí que ainda usam o nome de Deus, não tá, é triste, nossa, enfim, beijo para vocês aí, força meninas que levaram esse calote, esse cambão aí dessa gente que não presta, que não vale nada, mas é isso né, vão ter pessoas que ainda vão defender, mas aí é de cada um, beijinhos e até a próxima, tchau, tchau.